Olá, eu sou o Adriano, sou da DAFEL, sou gerente de marketing da empresa DAFEL e a gente sabe que todo tipo de negócio precisa hoje de um marketing digital bem feito. E a gente vem começando a trabalhar esse segmento aqui na empresa e eu não podia deixar de fazer uma menção ao Márcio Canto que tem auxiliado a gente nesse processo, tem mostrado algumas ferramentas e soluções para que a gente cresça nesse mercado. Márcio, obrigado por tudo, você tem sido um parceirão para a gente aí, tá meu irmão? A gente está conseguindo crescer bastante, tem muito trabalho a ser feito ainda, mas a gente está embasado nos conhecimentos de ferramenta, conhecimentos de conceito que você passou para a gente. Muito obrigado, meu irmão! Música 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 Legenda Adriana Zanotto